Lisa Leveson Olha, eu tô aqui no telefone Oi, o que é isso? É pra atender? Atende, Lisa, atende Alô Peraí Alô Oi? Tudo bem? Oi? Acho que você sabe quem tá falando, né? Ai, meu amor Tô ligando pra te dizer o quanto isso é importante na minha vida Na vida da minha família E também na vida de todo mundo que nos cerca, né? Nós entramos um na vida do outro pra fazer a diferença Sabe que eu amo você E você é uma pessoa de luz, especial, fantástica E a gente junto tem muita coisa pra acrescentar na vida um do outro Tá bom? Te amo Ai, beijo E nossos filhinhos de quatro patas também tão mandando beijo Ai, meus filhinhos Receba essa declaração de amor, querida Quem que era nesse telefone? Ai, meu marido, minha vida Paulo Meu marido Ele é uma pessoa tão extraordinária, assim Sério? É uma pessoa muito querida Eu acho que o Paulo veio pra mudar a minha vida, assim, sabe? E ele chegou pra transformar Eu acho que o Paulo veio pra transformar mesmo a minha vida Porque eu tava, eu posso dizer que eu tava solta, alargada na vida E era uma pessoa que tinha vários problemas E ele foi quebrando várias barreiras minhas E ele realmente transformou Me ajudava o caminhar aí Me transformou Eu posso dizer que o Paulo realmente me transformou E eu tenho certeza também que eu transformei muito a vida dele E com a família, com a nossa união das nossas famílias E eu acho que a gente, hoje eu entendo o que é ter um companheiro, um marido Uma pessoa especial, sabe? Que é difícil da gente encontrar Principalmente sendo uma mulher Um companheiro Uma mulher transexual Porque eu acho que tudo que a gente quer, hoje em dia, é ter uma pessoa bacana do lado Sim E com o Paulo, eu consegui encontrar várias coisas E a gente tem muita coisa em comum Que é a primeira força de vontade de crescer, sabe? Sim A gente tem muita força Parceria, né? A gente tem uma parceria E ele tem muita paciência comigo E essa paciência aqui dele é maravilhosa Ele é uma pessoa inteligentíssima Tem um humor maravilhoso E isso faz toda a diferença Então, meu amor, eu te amo Você sabe disso Nós vamos casar Nossos filhinhos de quatro patas a gente já tem Eu quero ter uma filha Eu quero construir com você sempre uma nova história Então, muito obrigada por tudo E obrigada por acreditar em mim Vocês sabem tudo que a gente passou Ai, maravilhoso Lisa Gomes Meus filhinhos Meus filhinhos de quatro patas Melissa Magnolia Kardashian E Francisco Kardashian Olha, gente Gente, já lançou Tem Kardashian no sobrenome, entendeu? Você vê só Gente